Olha, na manhã desta terça-feira, aqui na Secretaria de Agricultura e no IPA, parceria Prefeitura e Governo do Estado, foram entregues as associações de moradores as sementes de sorvo e milho para o plantio, né, deste ano. Aqui, nós estamos recebendo o secretário de Agricultura de Limoeiro, o doutor Zé Félix, que fala da importância dessa ação para essas associações levarem essas sementes aos produtores lá na zona rural do nosso município. Bom dia, Gonçalves. Bom dia, ouvintes da Cultura FM. Bem, Gonçalves, nós hoje tivemos a oportunidade de fazer a entrega das sementes, uma parceria do Governo do Estado, através do IPA, e a Prefeitura do Estado de Limoeiro, o Prefeito Orlando Jorge, através da Secretaria de Agricultura, onde vão ser beneficiados vários agricultores da zona rural do município de Limoeiro. E isso é muito importante, né, porque nós fizemos as arações de terra no tempo certo, conseguimos atingir todo o município de Limoeiro com a aração, onde ficou um serviço muito bem feito, e agora para coroar a semente, para poder os agricultores terem o lucro de suas lavouras. Bom, essa semente é de boa qualidade, por isso que ela só serve para plantar, né, doutor? Exatamente, é uma semente híbrida, uma semente que é toda trabalhada para germinar, então ela serve só para plantar, ela não serve para o consumo dos animais e nem das pessoas. Existe um acompanhamento técnico para a produção dessas lavouras, através da Prefeitura, junto ao Homem do Campo? Com certeza, a gente tem feito um acompanhamento junto com o IPA, e essas sementes já são estudadas, né, o IPA já manda fazer o estudo, tudo certinho, e os agricultores plantam, e a gente dá todo o suporte, toda a estrutura para que na colheita eles tenham sucesso.